canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Ouça agora Presente Diário um devocional para aqueles que buscam a Deus Hoje é 21 de janeiro O título de hoje é Louvai Leitura bíblica no Salmo 148 do versículo 1 ao versículo 14 Versículo chave Salmo 148, versículo 13 Louvem todos o nome do Senhor pois somente o seu nome é exaltado A sua majestade está acima da terra e dos céus É bom louvar quando tudo vai bem mas por vezes as angústias e os sofrimentos são barreiras que impedem o ser humano de dar o devido louvor ao Senhor Entretanto, o Salmo de hoje apresenta o louvor como uma ordem não como uma opção Todos e tudo o que há no planeta sem exceção devem louvar o Senhor Até aqueles seres que habitam as profundezas do oceano devem lhe dar louvor inclusive a natureza desde um grandioso relâmpago com sua força e estrondo assustador até as pequenas plantas De certa forma a natureza já o faz Sim, as alturas e as profundezas do planeta já louvam ao Criador Esse Salmo tem uma estrutura interessante O salmista começa convidando tudo o que há nos céus a louvar o Senhor Desde os anjos até os corpos celestes Então desce a terra e o convite é feito aquilo que há nas profundezas do mar na atmosfera e aos seres na terra Estende-se ao ser humano e chega até o seu povo Assim fica a pergunta O ser humano tem louvado ao Senhor? Os que detêm o poder no mundo precisam acordar de sua apatia e desinteresse e ser lembrados que devem louvar ao Senhor seja um grande rei príncipe ou juiz jovem, idoso ou criança Tudo que tem vida precisa louvar ao Todo-Poderoso Criador do Universo Enquanto a natureza e a criação louvam o seu Criador o tempo todo muitos cristãos não têm tempo para agradecer e louvar a Deus Não importa a posição social nem a idade pois a recomendação do salmista é clara todos devem louvá-lo Conhecer e ser amigo daquele que criou o Universo é um grande privilégio Ser tratado como filho do Criador é um privilégio ainda maior Então não é possível permanecer em silêncio Louvar é uma das formas de expressar gratidão O louvor une o Universo e o ser humano como forma de exaltação a Deus Aquele que reconhece os benefícios e as maravilhas de Deus não fica calado mas é impelido a louvar Você ouviu Presente Diário Um devocional para aqueles que buscam a Deus Acesse rtmbrasil.org.br Acesse 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 Acesse